Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vim mostrar tudo pra vocês sobre o evento global de pesca que tá rolando por aqui. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo e vem comigo então descobrir como participar, como garantir os prêmios e tudo mais. Bom pessoal, evento global de pesca iniciou hoje na terça-feira, ainda restam 3 dias e 14 horas pela frente de evento. E aqui contamos com vários prêmios de vales coloridos. Então olha só, aqui durante as metas pessoais do evento, que são aquelas metas que a gente vai atingindo, conforme a quantidade de quilos pescados, a gente vai desbloqueando então estes prêmios. Vejam então que aqui a primeira meta pessoal do evento é em relação à pesca de 5 quilos. E aí já liberamos o primeiro prêmio, que são 5 vales coloridos na cor roxa. E depois, continuando em relação à pesca, a próxima meta pessoal é de 15 quilos, desbloqueando 3 vales coloridos azuis. A próxima meta pessoal, que inclusive é onde atingimos ali o globinho, ou seja, você precisa pelo menos atingir essa meta de pesca para estar participando aí do evento e garantir o outro prêmio, que é o de 10 diamantes. Ali são necessários 45 quilos e liberamos 2 vales roxos também. Próxima meta pessoal é de 90 quilos, liberando 1 vale dourado. E a última meta pessoal é de 150 quilos, liberando 2 vales dourados. Então aqui, um ponto importante é em relação à sua meta pessoal do globinho, onde está localizado ali o terceiro prêmio de 2 vales roxos, que é onde você precisa atingir os quilos de pesca, que são de 45 quilos para você estar participando do evento. E aí você vai liberando aí todos esses vales coloridos. E claro, se você continuar ainda fazendo a pesca, você libera também os dois últimos prêmios que passam ali do globinho da meta pessoal exigida. Bom, como eu falei para vocês, temos também a meta global do evento, que nos dá 10 diamantes como prêmio, caso a meta global seja atingida. Essa meta global depende de todos os jogadores da fazenda participarem aí. Então vamos todo mundo aí participar da pesca para que a gente consiga atingir essa meta global. E além dos vales coloridos que temos aqui durante os prêmios de meta pessoal, a gente também consiga os diamantes. Bom pessoal, estes vales coloridos, a gente consegue ver aí a quantidade que temos de cada cor aqui no armazenamento dos nossos vales. E é uma super vantagem ter eles aí dentro de um evento para que a gente consiga ir acumulando cada vez mais. E com isso, utilize aqui na loja. Então na loja a gente tem duas opções de usar aí. Dentro da aba dos animais, temos várias opções de animaizinhos de estimação. Então tem cachorrinho, tem gatinho, tem aqui também os animais exclusivos, que além do vale colorido precisam do chiquete do pintinho. Tem aqui os outros gatinhos filhotes, tem aí os cavalos, tem os burrinhos, então tem coelhinho, tem bastante animalzinho de estimação que você consegue ter dentro da sua fazenda a partir dos vales coloridos. E também tem aqui na aba decorações, uma sessão só de decorações que você consegue através dos vales. Então olha só quanta opção legal aí para você conseguir decorar a sua fazenda sem precisar gastar nem moedas e nem diamantes. Então tá bem bacana aí conseguir esses vales a partir do evento. Bom, como vocês viram aí, zero quilos pescado até o momento, então vou abrir minha área de pesca e começar a participação aqui junto com vocês. Uma dica aí para quem está participando do evento é sempre ficar de olho em relação aqui às iscas. Então não importa qual isca você vai produzir, precisa ter o balcão aí sempre trabalhando. É claro que dentro de eventos como esse é interessante que a gente tenha as iscas coloridas, porém para produzir aí cada uma delas é necessário os vales coloridos, que são os que a gente está ganhando aí dentro do evento. Então fica aí a critério seu conseguir fazer aí as iscas coloridas ou somente a vermelha que também não tem nenhum problema. O importante é ter o balcão de iscas sempre trabalhando para que você tenha cada vez mais iscas prontas para continuar pescando dentro do evento. Bom, outra dica é em relação aos espaços de ponto de pesca. É claro que quem tem aí já tudo expandido, é um nível um pouquinho mais alto, consegue pescar muito mais, o que também é uma vantagem em relação ao tempo que você vai concluir o seu evento. E olha só então, pessoal, em relação às iscas, eu tenho mais iscas vermelhas, né? Eu não tenho iscas coloridas, tenho somente uma isca verde. Então eu vou começar a pesca junto com vocês aí, contando com uma isca vermelha. Vamos ver aí se eu dou sorte de vir um peixinho mais pesado ou não. Iscas coloridas sempre nos trazem peixes mais pesados e também pode nos trazer peixes diferentes, ou seja, aqueles peixes mais raros para a gente conseguir ali ganhar diamantes no livro. Então olha só, não dei muita sorte aí com essa isca, só um quilo. Joguei então agora aqui a isca verde para a gente ver aí se teria muita diferença, se dá aí alguma sorte ou não. Lembrando que é a única isca colorida que eu tenho produzida, não pretendo produzir iscas coloridas neste evento. E olha só, não deu tanta diferença assim. Ainda assim veio um peixinho um pouquinho mais levinho. Então vamos continuar aí com as iscas vermelhas mesmo. Joguei aqui no meu terceiro ponto de pesca. Vejam que do lado direito da tela já mostra para mim aí a quantidade de quilos que eu pesquei até agora. Inclusive atingimos lá a primeira meta, então vamos ver aqui no quadro do evento. Primeira meta era de 5 quilos. Então já liberei ali o primeiro prêmio de 5 vales roxos e agora a segunda meta é de 15 quilos. Então eu continuo a minha pesca, assim que atingir eu volto lá no quadro para a gente ver aí o próximo prêmio juntos sendo desbloqueado. Então continuando aqui com as iscas vermelhas, olha só. Tem alguns peixinhos que são mais fáceis de a gente capturar, outros mais difíceis. Agora até que veio um peixinho mais pesado. Eu acho que só o primeiro mesmo aí que deu muito azar de ser um peixinho só de 1 quilo. Então quanto mais quilos a gente conseguir através dos peixes, melhor porque durante o evento a gente consegue ir completando as metas pessoais mais rápidas. Então por exemplo aqui, 15 quilos acredito que já dá para a gente atingir. Então olha só, foi atingida a segunda meta. Peixinho que veio mais pesadinho aí também. Segunda meta pessoal que era de 15 quilos, liberava aí 3 vales coloridos azuis. E agora estamos rumo à terceira meta pessoal do evento que é de 45 quilos. Que é aquela que eu falei para vocês que precisa ter completado para participar aí do evento. E aí a gente fica só esperando que a meta global seja atingida mesmo. Mas é claro, considerando que a gente precisa de muitos pontos dentro do evento, se você consegue continuar a sua pesca mesmo depois de atingir sua meta pessoal ali do globinho, é muito melhor e ajuda muito em relação à pontuação que a gente precisa. Então olha só, joguei mais um aqui. Vamos ver aí se a gente consegue atingir os 45 quilos juntos pelo menos. Eu acho que dá para atingir aí pensando que eu já tenho todos os pontos de pesca liberados. Que é aquela vantagem que eu falei para vocês que nos dá aí principalmente nos dias de evento, mas no dia a dia também. Porque quanto mais pontos de pesca liberado, mais você consegue jogar aí, seja a sua isca, seja a sua rede de pesca. E também as armadilhas de lagosta e a armadilha dos patos. E também ajuda muito em dias que você está participando da corrida dos cavalos e acaba selecionando uma tarefa de pesca. Porque quanto mais pontos de pesca você tem aí, mais você finaliza de forma rápida a sua tarefa. Então olha só, atingimos 30 quilos agora. Eu acho que vai dar para atingir aí os 45 juntos. Se eu tivesse usando aí iscas coloridas, eu acho que a gente já teria atingido. Porque elas sempre nos trazem aí alguns peixinhos mais especiais. Peixinhos com mais quilos. Então olha só, o peixinho aí veio levinho. Então só 2 quilos. Aumentamos para 32. Joguei aqui mais um. Vejam aí que tem umas iscas que a gente joga, que são um pouquinho mais demoradas. Sempre que vem uma isca mais demorada, eu acho aí que já vai vir um peixe super grande. Bom, 2 quilos e pouquinho. Ainda tem alguns pontos de pesca desbloqueados aqui. Então vamos ver aí se a gente consegue pelo menos atingir a meta juntos, que é de 45. E é claro, mesmo atingindo a meta, eu ainda vou continuar fazendo muita pesca por aqui, pensando aí em ajudar lá na pontuação do evento. Ficamos em 39 quilos. Eu acho que a gente vai conseguir atingir os 45 juntos. Então olha só, joguei aqui mais uma isca. Fico aí no aguardo do peixinho pegar. E quando ele pega, eu seguro aí até o círculo do meio. Aumentamos para 43 quilos. Eu ainda tenho dois pontos de pesca disponíveis aqui. Eu acho que só de jogar aqui nesse, a gente já vai conseguir atingir aí, né? Só se eu der muito azar de vir um peixinho com menos de 2 quilos. Vamos ver aí. Puxo o peixinho até o círculo do meio. E olha só, pessoal, meta pessoal do evento, então. Foi atingida, passamos até um pouquinho. Ficou 46 quilos. Vou jogar a isca aqui no meu último ponto de pesca já com vocês, antes da gente voltar até o quadro lá do evento, para ver aí como que ficou e ver o prêmio que foi liberado. Então olha só, joguei aqui a minha última isca. Aumentou aí para 49 quilos. Foi bastante, né? Ficou quase 50 quilos. Isso tudo somente na pesca que eu fiz aqui junto com vocês. Então imagina só aí, até o final do dia, quando liberar novamente os espaços, cada ponto de pesca tem um tempo aí para utilizar novamente. Então eu acredito que eu já vá conseguir até atingir os 90 quilos. Olha só, daqui a 2 horinhas e 24 minutos, libera esse ponto. Aqui 1 hora e 54 minutos. Aqui 1 hora e 55. Aqui 2 horas e 55. Esse aqui 3 horas e 57. Então tem alguns pontos mais demorados, outros mais rápidos. Necessariamente eu não preciso esperar liberar todos ao mesmo tempo. Assim que for liberando algum ponto, eu já jogo a isca novamente. E com isso eu já vou ajudando aqui na pontuação. Então olha só como ficou o meu quadro de evento. Atingi 49 quilos. O necessário é 45 para que a gente atinja aí o terceiro prêmio, que são dois vales roxos. E principalmente que a gente comece a participar do evento. Agora me resta aguardar aí para que a gente consiga atingir a meta global juntos. E com isso liberar 10 diamantes como prêmio. Vejam que ainda restam 3 dias e 14 horas de evento. Então ainda tem bastante tempo pela frente. Dá para todo mundo participar. E principalmente mesmo depois de atingir a meta pessoal aqui, continuar fazendo a pesca. liberar aí também os vales coloridos dourados. Que inclusive, na minha opinião, são um dos mais difíceis de conseguir. Vejam que a minha tabelinha aqui mostra que o roxo tem menor quantidade, mas porque eu usei. Mas, na minha opinião, o vale dourado é o mais difícil de vir aí. Então continuem aí na pesca, principalmente pensando nos prêmios. E claro, em ajudar aí na pontuação da meta global também. Bom, pessoal, já comenta aí embaixo para mim se você está participando do evento. Quantos quilos você já pescou até agora. E é isso. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Super, super beijo. E até o próximo.